O Santos viu dois trunfos para acertar a chegada de Luan, um, o que o jogador já mostrou ser capaz de fazer, e dois, as condições de negócio. A aposta do Corinthians depois de passagem meteórica pelo Grêmio, o medalhão de 29 anos vai desembarcar na Vila Belmiro sem número custos. Com contrato até dezembro de 2023 no SCCP, ele tem salário entre R$ 700 mil e R$ 800 mil. L7 não será o único meio-campista que o Peixe vai contratar nesta janela de transferências. Embora algumas conversas com gringos tenham esfriado, o presidente Andrés Rueda está pivotando de nomes que preferiram amornar e colocou novos alvos em pauta no CT Rei Pelé. Newton Drummond trabalha para avançar. A informação é do Globosport.com. Nesta quarta-feira, 3, o alvinegro praiano avançou por um pacote, que mantém Franco Cristaldo em pauta. Além do centroavante do Huracan, quem está na lista aprovada por Rueda é Gabriel Carabajal. O camisa 8 tem contrato até dezembro de 2025 e está avaliado em apenas 800 mil euros, 4,2 milhões de reais. Santos fecha com Luan e tenta Gabriel Carabajal, do Argentinos Juniors. Apesar de não ter tido sucesso no Corinthians, Luan chamou a atenção do Brasil, um e até do mundo, ano-grêmio, anos atrás. Gabriel Carabajal é titular do Argentinos Juniors, com quem tem contrato até dezembro de 2025. Ele soma 29 jogos, 26 como titular, 3 gols e 2 assistências com a camisa do clube, destacou a publicação. Na atual temporada, Carabajal tem 3 gols marcados e 2 assistências em 29 jogos disputados. Aos 30 anos, o meio-campista tem passagens por Taleres, Godoy Cruz, São Martim, Patronato, Union Santa FA e, agora, Argentinos Juniors. Ele é titular absoluto dos irmãos e está sendo pretendido pelo SFC. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma